Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais uma corrida pra vocês Junto com a galera do Bond dos Mintos Então vamos fazer a primeira corridinha modificada aqui dentro do aeroporto de Los Santos Isso mesmo família, agora pode Estou aqui com o meu T20, a corrida é só de T20 E vai ter várias piruletas aqui no aeroporto pra tá efetuando Então, vamos na bota de todo mundo Aê, aprende a fazer curva irmão Isso, aê Vai monstro, vai monstro, que que acontece que todo mundo consegue te passar na velocidade Não é, mano? Que loucura, parça Que loucura E não esqueça de deixar o seu likezinho aí, não custa nada Vamos lá Na perseguição aqui dos T20 Cara, o mano ali tá se teletransportando, que é uma beleza O cara se teletransporta, que é uma beleza Passei de primeiro elves de novo Vamos embora Vamos embora Vamos, vamos, vamos Aqui Acelera Sempre tem um que vem na minha bota Puta merda É difícil eu passar sozinho galera Sempre tem alguém que passa junto comigo ali Eu passo o desafio Vem um e passa também Não acredito, fiz certinho, mano Vamos lá, família Se concentrar aqui um pouco Porque Se não se concentrar vai ser difícil Passei, mano A quinta colocação, velho Oh, meu Deus do céu Ia fazendo de primeirinha Daí o bagulho O acelerador Que me inferra na hora que eu preciso Tentar chegar junto com essa galera monstra Acho que Dá pra encostar ali nos primeiros colocados Tentar chegar Perdi muito tempo Corrida muito foda, família Corrida insana Aqui no aeroporto de Los Santos E vai pra lá Vai pra cá Anda pelo aeroporto todo Perdi tempo Pra caramba, velho Perdi tempo Perdi tempo Para caramba Tô em quarto agora Tô em quarto, monstro Vamos tentar se recuperar Muito tempo Muito tempo Eu ia fazendo de primeira Só que daí Não sei o que aconteceu O carro O carro Espalhou O carro espalhou Aqui, ó Tava acelerando Dá pra mim ter passado em segundo Meu Deus Galera, galera, galera Dava pra mim ter passado em segundo Só que acontece cada coisa aqui, velho Cada coisa Cada coisa que acontece aqui E vou passar aqui na quinta posição Uma corrida insana Aí no aeroporto Dá pra você zoar bastante aí com seus amigos E se você gostou Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui